O lançamento da campanha Junho Branco para Nascem Drogas foi realizado no Largo da Liberdade com a presença de estudantes e do Grupo da Terceira Idade do Céu das Artes. A criançada até participou de brincadeiras, responderam questões sobre os malefícios causados pelo uso de drogas. Na oportunidade, o Comude, Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, anunciou a programação alusiva à campanha, que conta com um concurso de desenhos. Este ano, envolvendo estudantes do Colégio Municipal Maria Jurema Sene. Um desenho, o tema é Viva o Mundo Sem as Drogas. E aí vai ser escolhido, serão escolhidos os três melhores desenhos ou mais bem avaliados? Os melhores desenhos serão entregues medalhas no dia 25 na Praça do Presidente Vargas. Para a coordenação da escola, o concurso é uma forma de reforçar tudo o que vem sendo ensinado em sala de aula. Nós temos o privilégio também de ter o ProERD na escola. E a gente tem que ir contemplando o quinto ano, o quanto se faz importante. E sabendo que agora nós tivermos o privilégio de ter desde o infantil até o quinto, com certeza será bem proveitoso. E algo que você já trabalha em sala de aula aos poucos com eles também, né? Sobre os malefícios das drogas. Isso mesmo, sempre é tratado com todas as turmas. E agora o junho branco veio a calhar, com certeza, porque já é trabalhado lá dentro da sala de aula. A presidente do Comude explica que no dia 25 de junho será realizado o dia D da campanha. Nós vamos sair daqui do Largo até a praça encaminhada com as crianças, com os idosos, com a população em geral. Nós estamos convidando todos os órgãos, os grupos que venham, que venham caminhar conosco, que nós estaremos distribuindo panfletos também, com endereços, onde procurar ajuda. Então é muito importante. Obrigado.